Ao som do coral da PAI, o diretor regional dos Correios e a coordenadora lançaram a campanha Papai Noel dos Correios e os selos 2016 As cartinhas já estão disponíveis e separadas por presentes São roupas e calçados, bonecas e bonecos material escolar Segundo o diretor regional dos Correios, a campanha todo ano se supera É uma campanha que há 27 anos tem atendido as crianças mais necessitadas os seus pedidos, os seus sonhos de receber um presente do Papai Noel e o Papai Noel dos Correios, graças ao empenho, a colaboração da sociedade dos funcionários dessa grandiosa empresa Nós temos tornado esta campanha uma campanha muito importante, muito grande Nos últimos três anos, em todo o Brasil, foram recebidos mais de 2,8 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios Mas segundo a coordenadora da campanha, elas passam por uma seleção até ficarem disponíveis para o público O pré-requisito é que a criança esteja matriculada em uma escola pública cursando até o quinto ano do ensino fundamental Esse pedido deve ser de brinquedo, roupa, calçado, material escolar Por exemplo, se a criança solicita computador, tablet, máquina fotográfica, celular Então, esses itens não estão contemplados na campanha Então, caso a criança faça uma solicitação desse item, essa carta é descartada Uma campanha que toca não só adultos A pequena Clara sempre pede ao pai para vir escolher uma cartinha E não é à toa, ela até lembra da cartinha do ano passado E agora já sabe que tipo de presente vai ser esse ano Qual foi a carta que você escolheu no ano passado? De uma menina que perdeu os livros Você ficou comovida e resolveu ajudar a comprar os livrinhos para ela? Foi E esse ano, será que você vai pegar o que? Você acha que pega o que? Eu acho que eu vou pegar uma que pede um estojo As pessoas, quando vêm ao ponto de adoção, elas escolhem aquela cartinha cujo pedido seja compatível com o seu orçamento E aí, no caso, nós pensamos que muita gente pode Tem essa condição de colocar no seu carrinho de compra Um carrinho, um caderno E nosso desejo é sempre bater a meta Sempre ampliar, sempre aumentar o atendimento aos pedidos que nos chegam O que nós vamos fazer Obrigado.